E começou... Imperial vs. Kaze Sports. A Kaze vem de Estileguinha e Eps, Festezinho, Recife ele, acelera a rondinha. Brasil! E a Imperial vem de Dona Morte. O Vini, Tubarão, Linguiça, agora da areia. Fênix, voltale ele. O Fallen. Vamos! E precisou chegar na final para o Fênix também mudar o Avatar pela primeira vez. O time todo da Imperial jogando com o Avatar ali do time, né? Que isso? Que mira é esse? Que isso, Fer? Que... Pô de costa, cara. Entrega, Nilby! Pastrou. Pô, o que que aconteceu aí, Batatinha? Eu nem vi, cara. Tá em choque, cara. Foi cagar. Ele deve estar ainda todo cagado para fazer um negócio desse. Opa! O Vini é embaçado na inferno, velho. Olha ele, ó. Eita, Recifão, um a... Vamos pro jogo, pô. Caralho, do nada. Do nada, do nada. Do nada, do nada. Vamos ali, vamos ali. Tá louco, pô. Se acabar o Mundial, zero jogo chamado futebol brasileiro, velho. Aí não vai ter mais graça torcer pro Palmeiras, pô. Foi o que eu falei pra ele. Rogalho, eu juro por Deus que eu torci pro Palmeiras, porque ninguém merece ser alastrado a vida toda, cara. Eu também torci. Eu torci pro Palmeiras. Eu também torci, velho. Mas o time era muito limitado, era muito limitado. Mano, eu torci, eu descobri que é uma merda torcer pro Palmeiras, porque eu também torci, velho. Eu torci porque eu descobri que eu, tipo assim, eu tô mais fechado com o torcedor palmeirense raiz do que o torcedor brasileiro que paga a pau pra futebol europeu e não valoriza o que tem aqui, tá ligado? Esse cara, ele é muito mais chato do que o torcedor palmeirense, velho. O que fica, nossa, Chelsea, não vai ter chance, af. Nossa, como é que o jogador... É o mesmo cara que eu já fiquei discutindo. O R9 é muito maior do que é mestre, do que é Cristiano Ronaldo. Esse mesmo cara, eu fiquei discutindo com ele hoje, não. Então, velho... Ah, R9, ô Megalu, meu amigo. Velho, o cara tem a paixão de falar isso. Tinha que ser ban direto, né? Não, não, é. Porra, velho. Casemiro, não é? Então seria a Cazê, né? É, Casemiro, não é? Cazê, né? Cazê. Cazê, hein? Cazê, é verdade. Cazê, Cazemiro. Cazemiro. Eles gritam Cazemiro antes do jogo. É, porque é Cazemiro, né? Cazemiro. É só tirar o Miro. Cazemiro, pensa que você tá chamando o Cazemiro sem o Miro. Cazê, Cazê. 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 É impossível ficar 100% Cazê. Você puxa todos os outros em algum momento. É, você vai puxar o Cazê, o Cazê e o Cazê também, velho. Aqui deu bigode, Apocão. Aqui deu bigode. Qual, hein? O Cazê esportes, o melhor time do Brasil, é a realidade. O que a gente tá vendo. E aí, é aquilo. Quando? Um X2. Falem. Nossa, dois de HP. Meu Deus. Só que eu falei foi ligeiro, hein? Ficando dentro desse novo. Eu não fiquei falando muito com essa tabela, velho. Nossa Senhora. Deve ter uma galera que deve ter dado uma machucada lá, viu? Porque, porra, 2.22 pra classificar. Porra. É. Ó, o feira aí. Entrou no jogo, ó. É o 7x1 só, velho. Não dá pra... Eu sei que agora que eles classificaram, vai falar, porra, agora classificou, beleza. Mas a hora que eu vi isso daí, eu quase que pensei em liquidar tudo que eu tenho até hoje pra botar tudo na Imperial. Mas, já tinha saído qual bracket seria? Tinha. Então, então é um absurdo. É um absurdo. Deram o dinheiro aí. Deram o dinheiro? Foi, deram. Eu acho que foi uma ação pra pegar cadastro, tá ligado, velho? Eu acho que, tipo assim, era só... Você tinha que cadastrar e o máximo da aposta devia ser 5 reais. Porque, porra, velho. Não é possível, velho. Isso daí quebra uma empresa, Tigrão. Porra. Não é? Se chega pela boca do povo uma... Uma boquinha dessa, né, velho? Com respeito, né? Uma tetinha dessa aí, né, velho? Porra. Porra, velho. Agora... Maestro, calma. O Zero Zero Nation mesmo tava dando um espanco no jogo da aposta aí. Pode ser bom, mano. É. Mas isso aí é... É, comprar o cadastro por 50 pila. Não vou falar nada, não vou falar nada. Porque, porra, 2 e 20 tá dando dinheiro, bicho. Tá dando dinheiro, velho. Quem não foi, perdeu 50 pila mais fácil, velho. Ó o Fer. Estilega, 25 de HP, Recife, 21. É o Fer e o Vini. Meu amigo. Meu Deus. Nossa. Ah, você chamou o Fer pra dançar, Rondinha. E aí, Rondinha? É a Dona Morte, velho, ó. Ó. O problema não é nem o Rond, ó. O problema é que a Dona Morte, ela chega assim. O poder tá em choque. Pô, como jogou a toalha? Jogou a toalha, ele vindo. Jogou a toalha. Deixa eu entrar na live do Ale pra ver a cara dele, né? Mano, o pequeno Fast, ele tá cortando sem parar, mano. Cara... Eu queria deixar claro que junto com a torcida guarda imperial, a gente prega a paz nos estádios. E eu também, como um dos líderes da torcida lunáticos e imperiais, tô fechado com o imperial... Irmão, virando essa partida aqui, velho. Que bonito seria estrear com título. Mas ao mesmo tempo é difícil não simpatizar com o Kerrigan brasileiro, velho. É difícil, velho. E eu acho aqui também que existe a leitura de que essa rapaziada ganhou um buff aqui, velho. O Fastzin, ele não era o melhor jogador da solo kiwi brasileira? Ele era de gangue. Não era? Ele não era de gangue. Não era? O Recife, todo lobby tinha o Recife lá. Ô, Recife e oito telas, né? O Rondinha, um criminoso, criminoso. Então, e o Stilega, o time que ele tiver, eu avisei. Vai ser o melhor do Brasil. Inclusive, você participou de comédia, assim, no seu conteúdo de vlog, assim, de time. E você filmava batatinha, velho. Diretamente da Suécia, né? Até hoje tem gente que não entende esse Suécia, Tigrão. Por quê, Gal? Na verdade, eu falei Suécia ali. Não. Você editou o vídeo. Você acabou com o meu português, seu crepe. Nice. Edições EU, boys. Edições EU. Eu falei Suécia. Eu viajei dez vezes pra quem é pra aí e vou falar errado. Suécia. O que é isso? Meu Deus, Jebis. Ué, ué, ué. Nossa, ele ainda... É Fênix. É Fênix. Eu vou te dar meu curso. Só que aí cortaram, bicho. Porra. Essas edições da internet é um perigo mesmo, Gal. Gal, o menino merece, velho. O Monezy BR, velho. Dá o que você tiver que dar pra ele, Gal. E aí? E aí, hoje, ele tá aí, né? Fazendo parte de grandes times. Times de gangue aí. E ele, pô, recebeu o curso, velho. Meu Deus. Porra, que time enjoado esse da Casey. O Imperial, também não vamos tirar mérito do Kaze, Casey, Kaze e Kaze. Mas... Tá irreconhecível de leve aqui, hein? O Imperial, mano. Não tá um... Maestro que sabe tudo aí, o Bispo também cobra, viu? Aí eles chegam aqui e ganham, tá ligado? Porra, ganha de um... É forte. Não é? Ganha de uma Sharks de 2x1, ganha de uma 0x0 Nation. Agora tá ganhando uma Imperial, porra, velho. Esses moleques aí, eles vão crescer, velho. Inclusive, eu vou te dar o Kaze sem a carta Hulk do Rondinha, viu, Apocão? O quê? Você não tem ela? Tenho. Ué? O bicho vai valorizar demais, Apocão. É. Isso é verdade. Open Qualify da SL Espanha, Tigrão. Eles estavam tomando cacete de Cash Cup, velho. Lembra muito o plano, inclusive, velho. Opa! Opa! Ó, 12 o pistol, fica 12x4, e aí o jogo segue, velho. Mano, deve ser muito difícil matar de USP com essa mira, né? De pistola, no geral. Dá pra matar de Eagle, tipo, sem ser 3 no corpo com essa mira? Só que é uma roupa. Opa! Cuidado, hein, Gal? Se tiver a mão... Ué, olha as costas, né? É que o Fênix... Essa USP de costa é muito dura, mano. É... Olha o Recife, só esperando. Essa mira do Recife também tá... Olá! E aí ainda bem no ferro. Nossa, mano. Virou a lastra aí, hein, velho? Virou a passeio, virou a passeio. Nossa senhora, velho. Isso é foda mesmo. E eu acho, ó... Com todo o respeito aí, a comunidade CS global. Eu acho que o pessoal tira muito sarro de quem morre na Zeus. E é facílimo morrer na Zeus. E o pessoal dá pouco mérito pra quem faz jogada boa de P90. Que é uma arma, pô, justa, tá ligado? Eu acho muito mais fácil matar de Zeus do que de P90, dependendo da situação. Com certeza, Gal. Inclusive, aproveitando o bonde do fenômeno nos podcasts. Olha lá. E o Fênix vai querer buscar essa aqui. O Vini faz a smoke, é flash. Caiu o Vini. O Stilega, cara. O Stilega antecipou. Que isso, Stilega? Nossa, né? Ele tá com cheater. E ele tá procurando. Ficou no anti-flash. Era 4x3. Ô, rapocão, aqui acabou, bicho. Nada. Só acaba quando os caras fizer 16, velho. Um minuto. Vai... Olha aí o Fênix, velho. Tá livre esse bombe. Bora, bora, bora ali. Bora ali. Nossa, o Fênix... Vai levar a W? Que isso, Fênix? Nossa, olha a volta que tá rolando, velho. Se bobear, os caras vão chegar junto. Ele tá bem, hein? Ó, ele é ligeiro, né? Se ele voltar pra AK, o prêmio 4, ia ser muito god agora. Ó, pulinho roubado do Fênix. Pulinho roubado do Fênix. Pegou a Info. Olha ele. Beleza, hein? Que beleza, hein? Que beleza, meu irmão. O momento é sério, velho. O que é isso? Tá pegou executando. Pode não deixar executar, Batatinha? Ah, porra. Eu pegar os caras assim. Valeu o peru, valeu o peru. 2003, cara. Valeu o peru? Olha lá. Não vai, não. Meu Deus. Spray de P250 voltou pra pegar a arma. Um eco, você vai perdendo ele aos poucos. É o que eu falo. Ninguém perde um eco de uma vez, ó. E aí perdeu. Lentamente. Sério mesmo. Foi, pô, colonizar a Espanha também, né? Foi pra lá ensinar o CS. E depois, né? Não é à toa que... Hoje a Movistar Riders, né? Foi no Major. A sensação. Espanhola. Recife, mato o Vini, mato o Fallen. Aqui acabou, rapaziada. Ele deu o double ainda no Boltz ali, velho. O Boltz tá... O Boltz, o Boltz, ele não entrou pra game aqui, velho. Alô, Boltz. Caramba, olha isso, velho. Porra! Recife, velho. Do Recife pro mundo, boys. Esse é o Recife, velho. Esse é o Recife. Aquele cara que tava se brincando todo lá, tava... Que isso, Fênix. E aí guardar. Essas duas AK aí com 30 segundos. Um com 23, outro com 46. Vai arrumar mais nada. Falando... Não, vamos envolver nesse sentimento do jogo. Como assim? Pô, não vamos também sentir essa derrota tanto. Tipo, falando isso agora? Não, tipo, no subconsciente, né? Tipo, pô, a gente tá cansado e tal, pô. Não, isso aí vai ser depois. Não, o que a gente já pode falar aqui, Liminha, que a gente aprendeu com a boca é, depois desse jogo, a rapaziada da Imperial vai assistir aqui, né? Então, antes que todo mundo saia, a gente tem que tirar... É, e pelo que eu tava lendo na regra lá, quem perder esse jogo aqui, ele vai ficar do seed 6 ao 9, velho. E quem ganhar vai... É, o primeiro colocado da próxima... da próxima qualifier, ele tem seed mais alto do que esse aqui, velho. Do que o segundo desse aqui. Ah, é? É. Caramba, mano. Meio paia, né? Eles vão fazer, então, tipo... Pô, pra mim os quatro primeiros é os quatro primeiros, pô. Eu também achava. Eu entendi o que eles vão fazer. Eles vão fazer, tipo, Fórmula 1. E aqui acabou. E aqui acabou. Tipo, o primeiro daqui de hoje, em parelha com o primeiro de amanhã. A... Casa Esportes é campeã do primeiro RMR aí, ó. Ah, gigante. PGM, muito grande. Parabéns, Casa Miró. Parabéns, Casa Zé.